O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrieli, apresentou hoje um balanço de 10 anos da empresa. Na segunda-feira, ele passa o comando da estatal, que tem quase 60 anos de história, para Maria das Graças Silva Foster, a primeira mulher a assumir o cargo. Nos últimos 10 anos, a Petrobras cresceu no Brasil e no mundo. A produção de petróleo e gás passou de 1,5 milhão de barris para mais de 2 milhões de barris por dia. Os investimentos saltaram de 18 bilhões para 62 bilhões de reais. O lucro líquido subiu de 8 bilhões para mais de 33 bilhões de reais. Nós estamos concluindo esse período com a solução dos grandes problemas para entrar numa fase de continuar o crescimento. Portanto, achamos que estamos concluindo um período de forma bastante significativa, não só para realizar o passado, mas olhando para o futuro e viabilizar a continuidade do futuro. Para 2014, o plano de negócios da empresa prevê 37 sondas para extração em águas profundas, a construção de cinco refinarias e a exploração do pré-sal. Até 2015, estão previstos investimentos da ordem de 225 bilhões de dólares.